Querida Sarará, protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos sim, descanso lhe estarás. E toda a angústia sairá, não deixe o som das dedos feridos. Seguindo sua ordem lotaram na frente para o rei. E o forte inimigo puderam vencer. Mas por este esforço, Satan tentou suas vidas matar. Não deixe o som das dedos feridos.